Hoje o Unicef entrega equipamentos médicos essenciais para o Ministério do Saúde, onde responde para a Covid-19, equipamentos ciramacanesa, proteção pessoal, luvas, máscara, cirurgia no E95, protetor oem, óculos, segurança, luvas, cirurgia, no luvas, examinação cira. Representante do Unicef e Timor-Leste, Valerita Tonteni, hoje o Unicef entrega equipamentos médicos essenciais para o Ministério do Saúde, onde responde para a Covid-19, até que tenha lhe justo discurso e exames campos a lorter, sane. Hoje o Unicef entrega equipamentos médicos essenciais para o Ministério do Saúde, onde responde a Covid-19 essenciais para o Ministério do Saúde, equipamentos médicos, proteção pessoal, luvas, máscara, cirurgia, no E95, protetor oem, oculto, segurança, luvas, cirurgia, luvas, examinação, no Câncer. Senamentointon Tribunian edifício 1.5-9, no centro de saúde e tuturua, noção Nacer Gateway 2.0.0.6. Estava hoje um momento importante para estabelecer a entrega de equipamento. A minha processa, a vez de fulano a rio, fulano mais ligado.